Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 Nesta manhã nós queremos abençoar nossas mães As mães do projeto As mães da sua família As mães que nos visitam As mães que estão participando do culto pela internet As mães que estão recebendo essa ministração Em qualquer dia e horário pela internet Nós queremos declarar bênção nesta manhã É uma missão que Deus nos deu Como ministros de Deus Como igreja de Jesus nessa terra Nós temos um comando Nós temos uma delegação Nós temos uma autoridade O Senhor Jesus disse Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, eu vos envio Eu vos comissiono E nós somos comissionados para abençoar E nessa manhã nós vamos juntos Abençoar as mães que estão aqui As mães que estão nos assistindo As mães da sua família Ou do seu contexto de vida Que você também vai ser canal para abençoar Em Gênesis 17 Capítulo 17, verso 16 Nós temos um versículo Diz Abençoala-ei E dela te darei um filho Deus está falando com Abraão Sim, abençoala-ei E ela será mãe de nações Reis de povos Procederão dela Eu quero lembrar de quatro mães da Bíblia A primeira dela Sara E quando Deus deixou registrado nas escrituras Tudo o que aconteceu com Israel E até hoje é assim Ele tem um propósito Israel é uma nação sacerdotal Diante de todas as nações do mundo Israel é um povo separado Exclusivo Um povo diferente Não alguém que Deus disse Ah, eu vou privilegiar esses Não, alguém que Deus disse Eu vou levantar vocês Eu vou torná-los uma nação sacerdotal Tudo o que vocês vão viver Tem um propósito profético Então, quando Deus levantou Abraão Quando Deus levantou Sara Quando Deus lhes deu as experiências Em meio à infertilidade de Sara Quando Deus fez o milagre de dar-lhes filhos O Senhor estava proclamando algo especial Para toda a terra E em Sara Em Abraão Nós vemos por meio da fé Que o Senhor fez coisas extraordinárias A descendência Que chegaria em Jesus Toda uma geração Na verdade Três blocos de 14 gerações Até chegar em Jesus São propósitos de Deus A partir de uma mulher Sara Uma mulher estéreo Uma mulher já idosa Já sem condições de gerar filhos Mas o Senhor disse a ela E disse a Abraão Eu vou dar a você filhos E você vai ter pelo seu nome trocado Você vai anunciar Mãe De muitas nações Que coisa impressionante O Senhor estava nos mostrando Mostrando a nação Mostrando ao mundo A todas as nações Uma mulher Diante do Senhor Que exerce fé Vai ver milagres do Senhor Uma mãe Diante do Senhor Que exerce fé Vai ver milagres De Deus É importante Eu e você nos lembrarmos De algumas coisas De Sara Sara riu Sara riu Como às vezes Nós rimos Como às vezes Talvez Uma mãe que está aqui Nos ouvindo Também já riu De algumas coisas E como foi que Sara riu Sara ouviu Que ela ia ser Mãe E ela sabia Da condição Biológica dela Da idade dela E ela riu Nessa manhã Nós aprendemos com Sara E queremos ministrar isso Às nossas mães Uma mãe De fé Vai ver milagres Mãe Você Pode exercer fé Diante do Senhor Você Vai ver milagres Eu me lembro A pastora Marina Que veio ministrar Aqui a nós E ela Estéreo Todos os exames Que ela podia Ela já tinha feito E no último O médico disse com clareza A médica disse com clareza Você nunca será mãe E ela disse O meu Deus Que me fez mulher Pode operar milagres E eu vou voltar aqui E eu vou Trazer meu filho Para você ver E ela testemunha Que ela Engravidou Deus deu a ela Filhos E ela voltou Na médica Vim aqui trazer A bênção do Senhor Eu quero declarar E juntos como igreja Nós declaramos Sobre nossas mães Não importa Qual é o milagre Não importa Qual é a porção De fé Não importa Qual é o desafio Que você enfrenta Em família O Senhor Vai te ver Te fazer ver Milagres Creia nisso Nós abençoamos Nossas mães Com milagres Milagres A minha mãe Vai fazer uma cirurgia E É uma cirurgia delicada É uma cirurgia importante E ela O tempo todo E todos os médicos Não, eu estou bem O Senhor está comigo O Senhor está comigo E ela fez a cirurgia Em um dos olhos E o médico falou assim Mas não está doendo Não, eu estou bem Não está doendo Eu estou bem O tempo todo Ela exercendo E ela proclamando Eu estou bem E era nesses dias Para estar com Qualquer temor Qualquer dificuldade Eu estou em paz Eu estou bem Eu quero ministrar Sobre você Minha irmã Mãe Nós queremos Abençoar as mães Nessa manhã Com essa figura E essa ação profética De Sara Por fé Você vai ver milagres Não importa Qual a necessidade Não importa qual o desafio Por fé Você vai ver milagres Nós poderíamos ainda Expandir o que aprendemos Através de Sara E proclamar sobre as nossas mães Assim como o Senhor fez Sara Mãe de nações Você também Não importa a luta As dificuldades Você vai gerar Muitos projetos Muitas bênçãos Muitas frentes De bênção Para outras pessoas Creia e receba Isso nessa manhã Em nome de Jesus Leia ainda comigo Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25 Verso 23 Diz E o Senhor lhe disse Duas nações Estão no teu ventre E dois povos Se dividirão Desde as tuas entranhas Um povo será mais forte Do que o outro povo E o maior servirá Ao menor Rebeca Mãe dos gêmeos Jacó E Esaú Deu Luz Deu a luz A dois meninos Que se tornaram Duas nações Importantíssimas E através disso O Senhor manifestou Intervenção Sobre a terra Como uma mãe Pode Ser instrumento De Deus No destino Dos seus filhos E se nós ouvirmos Mãe Você vai saber De uma forma Universal Que um dos maiores Clamores de mãe É por filhos Maiores preocupações De mãe É por filhos E nós temos aqui Entre nós Hoje Ou estamos ouvindo Mães Que enfrentam Lutas Desafios Aflições Por causa de filhos E assim como Deus fez Com Rebeca O Senhor pode fazer Com você De ser uma mãe Que interfere Diante de Deus No destino Dos seus filhos Rebeca não foi Perfeita Sara Não foi perfeita A Bíblia revela Os erros Dessas mães Mas a Bíblia Nunca foca Nos nossos erros A Bíblia Nunca foca Nas nossas limitações E mesmo que você Seja uma mãe Consciente das limitações Dos defeitos Que tem Você pode ser Alguém que sempre Vai olhar Prioritariamente Para as bênçãos Que Deus Deu a você E para as bênçãos Que Deus Dá através Da sua vida A convicção De identidade E de que você É quem abençoa Seus filhos Pode te ajudar A diminuir A tensão E o peso Nas aflições E aumentar A fé E a convicção Da oração E da palavra profética Ah mãe Você tem Um poder De Deus De dobrar os joelhos De liberar Uma palavra De proclamar De profetizar E de interferir Na história Até mesmo Das nações Não tenha dúvida De isso Receba nessa manhã Uma bênção Como a de Rebeca E seja uma mãe Que abençoa Que interfere Que independentemente Dos defeitos Ou das dificuldades Dos erros Está sempre Como um instrumento De Deus Para a vida Dos seus filhos Creia nisso Leia ainda Êxodo capítulo 2 Quatro mães Entre tantas mães Da Bíblia Que podem Nos inspirar Nessa manhã E nós desejamos Que inspirem Nossas mães Que estão aqui Êxodo capítulo 2 Verso 3 Não podendo mais Escondê-lo Tomou para ele Uma arca De junco E a calafetou Com betume E fez E pondo nela O menino A colocou Entre os juncos A margem Do rio Essa é uma mulher Não só de fé Mas de coragem Joquebede Mãe de Moisés Foi uma mulher Valente Qual de vocês A Fernanda Minha Nora Tem uma semana Que ganhou A Manuela A Bíblia diz Que aqui Com três meses Uma semana Ou três meses Continua Da mesma forma Recém-nascido Qual mãe Pega um bebê Recém-nascido E põe Num cesto De vime Com um betume Para a água Não entrar E solta No rio Porque vê O propósito De Deus Só pela graça Do Senhor Mas nós proclamamos Nessa manhã Sobre cada mãe Em nome de Jesus Você sempre será Uma mulher De coragem Aonde te falta Coragem Hoje Em qualquer Questão Em qualquer Desafio Ou quem sabe No meio Das aflições Que o Espírito Do Senhor Te dê porção Filho sabe De novo E faz parte Que largar Que largar O bercinho Num rio Tão difícil Não importa Que você vai ter Que confiar E descansar Se você descansou Descansa mesmo O Senhor Está cuidando De todas as coisas Não podia faltar Num grupo Tão pequeno Quatro mães Apenas Mas não podia faltar Lucas Capítulo 1 Verso 38 Disse então Maria Eis aqui A serva Do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua Palavra E o anjo A deixou Eu quero lembrar Você Que Maria Aqui Quando disse isso Era uma Menina Não sabemos Exatamente Qual idade Maria Tinha Mas Maria Era uma Menina Novinha Virgem Pura Enfrentando Um dilema Sem tamanho Grávida Ela sabia Que não tinha Se deitado Com ninguém E não só O dilema Do que aconteceu Comigo Que eu estou Grávida Mas como é Que eu vou Enfrentar Essa sociedade Como é Que eu vou Enfrentar Essa cultura Deus sabe As aflições Que cada Mãe Passa E graças A Deus Que nós Temos Mãe Ou que você Quem sabe Que não tem Mais a sua Mãe Teve Mãe Que carrega Diante de Deus Por meio Das suas Aflições Um coração De intercessão E assim Nós honramos Mães Nossas mães Mas Em meio A todas Essas aflições De Maria Ela foi Uma mulher De fibra Ela disse Deus Cumpra-se Em mim A sua Vontade Convicção De ministério Mãe É um Ministério Não é só Como estão Querendo dizer Porque você Deu a luz Não Mãe É um Ministério E nós Abençoamos Nessa manhã Nossas mães Cada mãe Dá uma olhada Ao seu lado Veja se tem uma mãe Aí perto de você Dá um abraço Dá um beijo Abraça Abençoa mais uma vez Eu abençoo Minha mãe Que deve estar Assistindo agora Eu abençoo Consuelo Minha segunda mãe Que deve estar Assistindo agora Abençoe Talvez você Esteja Longe da sua mãe Agora Mas Ore por ela Abençoe ela É possível Que algumas pessoas Já tenham perdido Sua mãe O senhor já tenha Levado a mãe Mas nós estamos Declarando Senhor Nós honramos Nossas mães Nessa manhã E aí eu fui procurar Quatro mães Não da Bíblia Mas das nações E eu encontrei mães É impressionante A gente não pensa Nessas mulheres Como mães Porque elas estão Num lugar Tão específico Que são vistas Prioritariamente De outra forma Uma das mães Mais honradas No mundo E que fizeram Diferença Para as nações É Catarina A Grande Ela foi Rainha Princesa Ela foi Imperatriz Ela foi Quem governou A Rússia Por 35 anos Ela revitalizou A nação Ela transformou A Rússia Em uma grande potência Europeia Ela expandiu As fronteiras Do país Ela modernizou A sociedade E ela deixou Um legado Sem tamanho No governo Na economia Na cultura E na história Da nação Uma mãe E quando eu e você Pensamos Em Rússia Tão distantes Daquela cultura Tão Desconhecedores Do que é mesmo A cultura russa A história russa A gente só pensa Em coisa russa A gente chega A falar O negócio Está russo A gente não tem Noção nenhuma E recentemente Ou ultimamente A gente pensa Na Rússia Só no Putin Mas a gente Não conhece a história E você vai ler Um pouquinho Da história da Rússia Tem pessoas Como uma mãe Que no meio De todos os conflitos As barbaridades No meio De todas as dificuldades De um povo Se levanta E faz diferença Para uma nação Segunda mãe Que eu fui Anotando Rainha Vitória No Reino Unido Ela reinou Por 63 anos Tem uma série De coisas Que nós vamos ver Na Rússia Ou no Reino Unido Que a gente Vai combater Que a gente Vai rejeitar Então colonialismo É algo que hoje Nós não aceitamos Mas Nós vemos Colonialismo Hoje Do lugar que estamos Naquele tempo Era mesmo Um cuidado Com povos Sem a menor Condição De prosperar E a Rainha Vitória Ela foi Uma pessoa Especial Nesse cuidado Maternal Com muitas Nações O colonialismo Não começou Com um desejo Como dizem Muitos hoje Só de exploração Mas de cuidar De capacitar E foi uma mãe Que fez isso Com nações Houve expansão Disso Houve Um movimento De bênção Mundial Para o mundo inteiro De inovação Industrial Avanço cultural Ampliação Do Reino Unido E também Ela afetou Profundamente As relações Políticas Internacionais São testemunhos Que nós lemos Na história De Rainha Vitória Terceira mãe Indira Gandhi A gente também Longe da cultura Longe De entender O que é o povo Da Índia Muitas vezes Só temos notícia Da pobreza Ou dos milhares De deuses Das questões Difíceis Como castas Mas ela foi A primeira e única Primeira ministra Da Índia Exerceu um papel Na definição Do desenvolvimento E modernização Do país Nacionalizou A indústria Uma mãe Fez reformas Agrárias Importantes Que até hoje São importantes Para a Índia Uma mãe Fortaleceu A economia E diminuiu As diferenças Sociais Naquele povo Uma mãe Quarta pessoa Quarta mulher Quarta mãe Golda Meir Tem um filme Nesses canais De vídeo Nos stream Que conta a história Da Golda Meir Não estou me lembrando O nome do filme Agora O nome da série Não, tem um nome O filme Mas pode procurar Golda Que você vai É inspirador Ver A história Da guerra De Yom Kippur 1973 E como Essa mulher Foi uma Valente Agora Pense em Qual que era Uma dessas Nações E lembre-se Que a palavra Do Senhor Diz que Ele reina Sobre os povos Deus Reina Sobre os povos Os seus olhos Estão sobre Toda a terra O Senhor Governa soberano Sobre todos Os povos E vem o Senhor E escolhe Mães Para fazer Diferença Em algumas nações Eu acho que a gente Até podia pedir O Senhor Levanta uma mãe Dessa aqui No Brasil Ela pensou Levanta uma mãe Não é falando besteira Não é com ideias Asneiras Levanta uma mãe Como uma dessas Aqui Senhor Que toma A frente Meu Deus Agora mais do que isso Eu queria orar com você Senhor Nós abençoamos Nossas mães Que em meio A qualquer um Desses desafios De proporção Senhor Nacional Ou proporção Incalculável Levanta nossas mães Com garra Com sabedoria Com ousadia Certas e cheias de fé Na identidade Que tem em Cristo Jesus E é assim Que nós abençoamos Nossas mães Em nome de Jesus Nós abençoamos Nessa manhã Nossas mães De tal forma Que ainda Existam Muitos Projetos Ousados Que Deus vai realizar Através de vocês Você riu Igual Sara? Porque é possível Com a Amém É igual A rios de Sara Creia Creia De todo o seu coração Eu quero mais uma vez Diga a quem está ao seu lado Eu te abençoo Mãe Diga a sua mãe A uma mãe que está ao seu lado Eu te abençoo Eu te abençoo Com projetos Novos Ousados Que Deus vai pôr Na sua mão E assim como essas mulheres Esperando diferença Essas nações Que Deus use a sua vida Para fazer diferença Em nome do Senhor Jesus Nós abençoamos Num dia como esse E certamente Todos os dias Nós somos desafiados A valorizar E respeitar Nossas mães Senhor Senhor Nessa manhã Nós oramos Por mães Que estão sofrendo Com filhos Nas drogas Com filhos No vício Com filhos No Todo tipo de crime Senhor Com filhos Que não querem estudar Nós estamos Declarando Senhor Que venha do Senhor Graça Para que elas sejam Valorizadas Honradas Respeitadas Em casa E que elas tenham Vitórias Em nome do Senhor Em meio a seus desafios Nós somos desafiados A reconhecer E celebrar O trabalho E o sacrifício De cada mãe Senhor Nessa manhã Nós vamos para diante Do Senhor Agradecidos Pela vida e história Das nossas mães Todo dia Tinha culto dominical Na minha casa Culto dominical Todo dia Tinha culto Caseiro Lá em casa Todo dia Minha mãe Nos reunia E cultuava O Senhor E minha mãe Ela intensamente Nos levava A decorar Versículos E nós chegamos No Salmo No Salmo 119 Então você imagina 159 Versículos E olha Você pode não se lembrar Mas tudo que da palavra Ficou plantado Frutifica Abundantemente Tudo que frutifica De Deus Na minha vida Hoje Eu devo E agradeço Ao Senhor Pela minha mãe Pelo meu pai Mas hoje Honrando nossas mães Reconhecer E celebrar O trabalho E o sacrifício Dar o suporte E o cuidado Necessários Honrar E preservar Um legado Um legado Um legado Nós acompanhamos Nossos filhos Ou os meninos Aqui da igreja Meninos como Caleb Olha lá Essa idade Do gás todo Da energia toda Ou as vezes Uns menininhos assim Que estão começando Como você vê o Davi Aqui Só coisa lindinha Tocando violão Nós queremos Ministrar em nome Do Senhor Jesus Que cada filho Que cada Um de nós Saibamos Reconhecer O trabalho O cuidado E o legado De uma mãe E que nessa manhã Nós também Possamos Celebrar E abençoar Nossas mães Todas elas Vão ver O fruto De tudo Que investiu Na vida Dos filhos Sejam Em cada fase Aquelas fases Lindinhas Como a Manuela Que é só carregar Ou talvez Em fases Na adolescência Na juventude Mais desafiadoras Nós estamos Declarando Mãe Que o Senhor Te encha De graça Te capacite Te dê Sabedoria E te dê Autoridade Graça Em nome Do Senhor Jesus Oramos Nessa manhã Pelas nossas mães Por saúde Emocional Saúde Emocional Por apoio Físico Nós oramos Senhor Abre portas Abre recursos Talvez uma mãe Que passou a vida Inteira Contando moedas Arrumando um jeito De vender um bordadinho Para levantar um dinheirinho Para levantar um dinheirinho Para ajudar um filho Senhor Abençoamos nossas mães De tal forma Que elas Tenham Todo o recurso Que precisam Para esse tempo Da vida Para que venha Senhor De nós maridos De filhos De pais Que venha Senhor Das pessoas Que o Senhor Pode levantar No meio da igreja Que venha Aqui entre nós Para as mães Que precisam Em qualquer assunto Em qualquer questão Providência do Senhor Em todas as coisas Nós oramos Que o Senhor Nos levante Como comunidade Para a gente Caminhar junto Para a gente Continuar juntos E ver nossas mães Mesmo que vão indo Numa idade Às vezes mais avançada Guardadas Protegidas Provisionadas Em nome do Senhor Nós oramos Nessa manhã Por Desenvolvimentos Espaço Novidades Projetos novos Onde houver Um marido Que está assim Sentado Para que? Que o Senhor Acione um marido E fale assim Nós vamos fazer algo novo Nós vamos fazer uma viagem Nós vamos para a pizzaria Nós vamos para um restaurante Bonito Nós vamos comprar Uma roupa nova Nós vamos Que nossas mães Recebam bênçãos Através da família Em nome do Senhor Jesus E que nós Como igreja Possamos ser Essa rede De suporte De graça De vida De bênção Paulo escreve A Timóteo O seu discípulo E Paulo fala De uma mãe Paulo fala De mães E ele diz Sobre As mães Como preservadas Através Da missão De mãe E Paulo diz assim Permanecendo firmes Na fé No amor Na santificação E no bom senso Eu fico pensando Senhor Por que que Paulo Deixou Bom senso E alguém poderia Trazer qualquer motivo Mas eu e você Podemos nos lembrar Que as emoções Que as cargas Que os desafios Que nossas mães Enfrentam Demandam Um reforço Do Senhor De luz De graça De respostas De direcionamento Assim como Qualquer uma dessas mulheres Que eu citei hoje De ousadia De coragem Então como Paulo Nós oramos Nessa manhã Senhor Reforça Renova Redobra A fé De cada mãe Senhor Como Paulo Nós oramos Senhor Expande Renova Revitaliza Senhor Revigora Nossas mães Em amor Em alegria Em paz Em santificação E assim Nós estamos Ministrando E orando Pelas nossas mães Ainda Paulo Escreve Aos Efésios Ele diz Honra A teu pai E a tua mãe Eu convido você A fechar os seus olhos Nessa manhã Nós queremos Primeiro Senhor Eu quero colocar Diante do Senhor Minha mãe É possível Que alguém Tenha Atritos Com a mãe Não só Filhas Como é tão comum Ver Mas é possível Que você Tenha um histórico De atritos Em família Senhor Nessa manhã Nós colocamos Nossas mães Diante do Senhor E nós pedimos Senhor Derrama Porção dobrada De graça Eu proclamo Sobre a vida Da minha mãe Levante a sua voz E diga As bênçãos As vitórias As respostas A provisão Que você pede Ao Senhor Em favor De sua mãe Nessa manhã Senhor 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 que seja Um tempo Em que os filhos Estão criados Que cada mãe Desfrute Que cada mãe Se alegre Que cada mãe Seja fortalecida Seja Reanimada Que cada mãe Tenha Espaço Recursos Estrutura Bênçãos Para desfrutar Desta etapa Da vida De uma forma Graciosa Frutífera Nós abençoamos Senhor Cada mãe Orando Agradeça ao Senhor Por tudo aquilo Que você Testemunha Da sua mãe Eu olho aqui Lembro da minha mãe Lembro e vejo Cada mãe aqui Senhor Quanta coisa Graciosa Nós recebemos Por meio De mães E mulheres Que talvez Nem sejam A sua mãe Estão sempre Te abençoando Senhor Nós abençoamos Estas mulheres Daqui da igreja As mulheres Da nossa família As mulheres Da nossa história Nós abençoamos Senhor Nós profetizamos Senhor Renovo Graça Vida E por último Senhor Nós queremos Nos colocar Diante do Senhor Disponíveis Para tudo Que o Senhor Deseja Fazer Em favor Das nossas mães Através de nós Ore nesse momento Senhor Na minha vida Como eu posso Fazer diferença Quem sabe Na vida da minha mãe Quem sabe Na vida de outra mãe Senhor Nós queremos Nesse dia Não apenas Dar um presente Ou almoçar Junto Que isso aconteça Mas Senhor Que venha Uma porção Do Espírito Santo Sobre cada mãe De uma forma Sobrenatural Sejam renovadas Sejam renovadas Agraciadas Abençoadas Em nome Do Senhor Jesus Nós oramos E nós profetizamos Pai Convido você A se colocar De pé Convido você A dar a mão Quem está Ao seu lado E juntos Nós vamos levantar Uma oração De gratidão Ao Senhor Levante a sua voz E agradeça Ao Senhor Se é uma mãe Que está do seu lado Senhor Eu agradeço Ao Senhor Por esta vida Levante a sua voz E ore Agradeça Ao Senhor Obrigado Jesus Nós levantamos Um tempo Um altar Nós levantamos Uma instância Senhor De proclamação De moveres Do Senhor Em gratidão A cada mãe Senhor Levante a sua voz E profetize Quantos anos Sua mãe Marcos 92 anos Sempre Valentona Sempre animada Sempre alegre Sempre viajando Nós ministramos Senhor E profetizamos Saúde Renovo De graça Sobre ela E sobre cada mãe Em nome do Senhor Jesus Alguns filhos Algumas filhas Estão cuidando Das mães Em casa Cosmélia A Ludmar Tem alegria O privilégio De ter a mãe Em casa Cuidando Nós declaramos Graça Renovo Do Senhor Sobre essas famílias Sobre essas mães Senhor Aonde tiver uma mãe Enferma Hoje Nós estamos ministrando Envia um anjo De cura Senhor Que em nome Do Senhor Jesus Venha Do teu mover Da tua graça Da tua bênção Sobre cada mãe É a nossa oração É o que nós Profetizamos É o que nós Ministramos Em nome Do Senhor Jesus Amém Senhor Deus Amém Você pode aplaudir As mães Que estão aqui Antes de você se assentar Abrace mais uma mãe Aí Pé de você Dispute uma mãe Aí Pé de você E abraço novamente E eu quero pedir A Cristiane Que venha A Cristiane A Cristiane